Juliane Araújo canta fãs com fotos de biquíni na praia. A atriz Juliane Araújo, conhecida por seu canão de carisma, recentemente surpreendeu seus fãs ao compartilhar fotos encantadoras de biquíni na praia. Esse momento de descontração e conexão com a natureza foi generosamente divulgado em suas redes sociais, proporcionando aos admiradores um vislumbre íntimo de sua vida fora dos sets de filmagem. Nas imagens, Juliane aparece em um cenário paradisíaco à beira-mar, irradiando uma aura de serenidade e beleza natural. Seu sorriso contagiante e a autenticidade com que se apresenta destacam não apenas sua beleza física, mas também a genuinidade que a torna uma figura tão querida pelo público. A atriz, que já brilhou em diversas produções televisivas e cinematográficas, mostra um lado mais descontraído e próximo de sua essência. As fotos capturadas durante esse momento de lazer na praia receberam uma enxurrada de elogios e mensagens de carinho de seus seguidores. Comentários como Maravilhosa, Rainha da Beleza e Inspiração Total inundaram suas redes sociais, demonstrando o quanto Juliane é admirada e apreciada por seu público. Além de sua carreira brilhante na atuação, Juliane Araújo utiliza suas redes sociais como uma plataforma para compartilhar momentos pessoais e estabelecer uma conexão mais próxima com seus fãs. Essa transparência e abertura fortalecem o vínculo especial que ela tem com seus admiradores, tornando-a ainda mais acessível e real. Essas fotos na praia vão além de simples registros visuais, elas representam uma celebração da vida e da liberdade. Juliane se torna uma inspiração ao desafiar padrões de beleza e ao incentivar seus seguidores a se sentirem confortáveis e confiantes em sua própria pele. Ela mostra que a verdadeira beleza está na autenticidade e na capacidade de viver a vida com alegria e plenitude. Juliane Araújo não apenas convida seus fãs a apreciarem a beleza natural do ambiente, mas também os incentiva a aproveitarem os pequenos prazeres da vida e a se reconectarem com a natureza. Este gesto de proximidade e abertura é um lembrete de que, apesar do glamour e do sucesso, a simplicidade e a autenticidade são fundamentais para uma vida feliz e realizada. As reações dos fãs foram imediatas e efusivas. Nos comentários das fotos, muitos destacaram a beleza radiante de Juliane e a serenidade que ela transmite. Mensagens como Você está deslumbrante, que inspiração, e encantadora, inundaram suas redes sociais, mostrando o impacto positivo que ela tem sobre seus admiradores. Essas imagens de Juliane na praia não são apenas uma celebração de sua beleza exterior, mas também uma manifestação de sua beleza interior. Ela demonstra que é possível ser uma estrela e, ao mesmo tempo, uma pessoa autêntica e acessível. Suas publicações promovem uma mensagem de amor próprio e bem-estar, encorajando todos a se sentirem bem consigo mesmos e abraçarem a vida com alegria e confiança. Juliane Araújo, com sua postura inspiradora e seu carisma inigualável, continua a conquistar o coração de muitos, consolidando sua posição como uma das atrizes mais queridas e influentes do Brasil. Cada foto e cada mensagem compartilhada por ela são um convite para todos viverem a vida de maneira plena e autêntica, apreciando cada momento e celebrando a beleza do mundo ao seu redor. Este momento especial à beira-mar, compartilhado generosamente por Juliane, fortalece o vínculo especial entre a atriz e seus fãs, mostrando que a verdadeira felicidade muitas vezes reside nos momentos mais simples e autênticos. Com seu charme e carisma, Juliane Araújo continua a ser uma inspiração para muitos, demonstrando que a vida pode ser bela e significativa quando vivida com paixão e autenticidade. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.